Olá, sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo. Nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho de eventos. Então, assim, onde é que estão os eventos? Os eventos, eles estão aqui nesse bloquinho, né, amarelo, tá vendo? Eventos. Então, são vários tipos de eventos. O primeiro evento mais simples que a gente já viu, deixa eu até aumentar um pouco, né, é quando essa bandeirinha aqui verde for clicada, né, que aí o programa inicia. Bom, para o programa inicia, você pode imaginar aqui que o seu ator vai fazer alguma coisa, né. Então, digamos, olha, clicou aqui, ele vai dizer, sei, oi, né, diga oi por dois segundos, alguma coisa assim, né. Então, vamos rodar aqui, né, vamos aumentar, né, para ficar melhor isso aqui, né. Então, clicou a bandeira, ele fala um, dois segundos, aparece, clicou de novo, fala e desaparece, né. Então, ele está respondendo aqui ao início do programa, a bandeira verde é o início do programa. Quando você roda aqui a simulação, né, ele vai fazer isso aqui, né. Bom, mas você pode também fazer alguma coisa mais específica, né. Você pode fazer com que o teu programa, ele não responda, ele responda, por exemplo, a um outro tipo de input, input, por exemplo, do teclado, né. Então, o que você tem aqui? Você tem na parte de eventos, que são eventos de teclado. Então, digamos, né, um evento de teclado, quando, aí tem várias opções. Quando a tecla espaço é apertada, quando a tecla up, né, daquelas setinhas para cima é apertada, quando a tecla down, ou seja, de baixo, quando a tecla da direita, tecla de direita. Ou então, quando qualquer tecla é apertada, ele vai fazer alguma coisa, né. Ou então, você pode responder especificamente quando uma letra for apertada, tá, RST e tal, ou algum número específico for apertado. Isso aqui é muito bom, né. Então, qualquer tecla que temos, assim, letras e números, for clicado aqui pelo usuário, o meu ator vai responder. Então, digamos aqui, né, vamos colocar aqui, né, que a gente ainda não colocou um comando que é pensar, né. Então, digamos, quando a tecla espaço for acionada, ele, o gatinho vai pensar. Hum, vai escrever isso aqui na tela, né. Então, vamos ampliar aqui. Olha, né, e se eu clicar com o mouse, não está acontecendo nada. Se eu clicar com a bandeira verde, não vai acontecer nada. Só vai acontecer quando apertar aqui o teclado. Vocês não estão vendo, mas eu vou apertar agora o teclado, né. Ah, legal. Então, agora ele está pensando por dois segundos, não é isso? Legal, não. É só pensando, pensando. Eu poderia tirar isso aqui e colocar pensando por dois segundos, tá. Vamos deletar esse bloco, vamos falar pensando aqui um por dois segundos, né. Vamos aumentar aqui, vamos rodar, né. Então, se você apertar espaço, ele vai pensar dois segundos. Um, dois, sumiu. Apertou espaço de novo, um, dois, sumiu. Se eu apertar qualquer outra tecla, ele não vai fazer nada, né. Aí, depois, as outras são variações, né. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui. Se a tecla up, né, for apertada, né. Então, aqui não faz muito sentido ele pensar alguma coisa quando a tecla up for apertado, né. Mas ele poderia, por exemplo, mover, sei lá, né. Pra dez passos, alguma coisa assim, né. Então, se eu rodar aqui. Não ampliar, né. Tô rodando aqui, né. Então, se a tecla up for apertada, ele movimenta dez vezes, né. Mas aí não faz muito sentido, então, em vez de tecla up for apertada aqui, é right arrow, né. Ou seja, anda para a direita, tá. Então, vamos ver aqui, né. Então, se até aqui eu tô apertando a tecla direita, ele tá se movendo para a direita. Se eu apertar qualquer outra tecla, ele não vai fazer nada, né. Bom, então você já começa a perceber, opa. Então, daria para controlar os movimentos aqui do gato, né. Do gatinho aqui pelas teclas, né. Então, se eu repetir esse bloco aqui. Se eu, deixa eu clicar nele aqui. Deixa eu só parar a simulação. Vou clicar no bloco. E vou duplicar. Tô duplicando o bloco, tá. Vou só separar um do outro aqui, né. Então, aqui, olha. Esse aqui, quando a tecla, eu coloquei right. Então, vamos botar agora o left, né. Para a esquerda, ele vai se mover, por exemplo, menos 10 passos, né. Vai mover os 10 passos aqui em sentido contrário, né. Tá vendo. Então, eu poderia fazer a mesma coisa aqui. Fazer para cima e para baixo, né. Mas aí você pegou a ideia, né. Então, aqui te dão as opções, tá. Então, você poderia pegar uma opção aqui. Vem de direita, esquerda, para cima e para baixo. Quando uma determinada letra aqui for apertada, né. Ou quando um determinado número, digamos, número 0 for apertado, né. Ele vai se mover alguns steps, né. Então, vamos lá. Tô rodando aqui, vou apertar o número 0. E quando eu aperto o número 0, o gato se move, tá bom. Então, a gente, nesse primeiro evento aqui, a gente estava vendo, então, um evento em relação ao teclado. As diversas possibilidades aqui, de movimentação do meu ator em função do que do teclado, tá bom. É isso aí. Tchau. Tchau.